Música, curti no samba, Jadir Viana Bom dia, trouxe seu café na cama, meu amor Pois a noite que passou Foi intenso o nosso love É lindo quando a gente se entrega sem pudor Rola a troca de calor Quando a gente se envolve Por isso que a gente nem dá bola para o vírus da fofoca Estamos imunizados Com a gente é 100% parceria Ninguém toca, ninguém solta a mão de amor blindado E quanto mais o povo fala O nosso amor tá aprendendo E quanto mais o povo bate A gente tá crescendo Enquanto o povo fala que o nosso amor não dura uma semana A gente vai curtindo o samba Vai curtindo o samba Vai curtindo o samba Por isso que a gente nem dá bola para o vírus da fofoca Vai curtindo o samba E quem achou que fosse nos matar com seu veneno Agora aceita que dói menos chupar essa manga A gente vai curtindo o samba Tá curtindo o samba Tá curtindo o samba Enquanto o povo fala que o nosso amor não dura uma semana Aqui estamos numa corda bamba A gente tá curtindo o samba Tá curtindo o samba Tá curtindo o samba E quem achou que fosse nos matar com seu veneno Agora aceita que dói menos chupar essa manga A gente vai curtindo o samba Tá curtindo o samba Tá curtindo o samba E quem achou que fosse nos matar com seu veneno E quem achou que fosse nos matar com seu veneno E quem achou que fosse nos matar com seu veneno Obrigado.